Rotei! Vamos lá para a nossa aula de produção e caligrafia. Na aula de caligrafia hoje, nós vamos estudar sílabas com NS. E as sílabas NS, ela não tem um padrão sílábico, ela não tem com BA, BE, OAS, ES. Não, ela não tem um padrão sílábico. É o AIS, a sílaba NS, nós usamos no plural das palavras. Isso mesmo, ela é usada no plural. Como, por exemplo, eu tenho a palavra BOMBOM. Quando eu digo BOMBOM, é que eu tenho apenas um BOMBOM. Eu quero saber quantos BOMBOM eu tenho, em quantidade. Então, eu troco o M por NS. Então, NS, ele vai ser o plural, ele vai substituir, vai ser o plural das palavras que terminam em M. Então, BOMBOMBOM, BOMBONS. ALGUMBOM, ALGUNS. HOMEM, HOMENS. ALBO, ALBUNS. Então, a sílaba S, N, S, ela vai ser usada no plural, quando a palavra terminar em M e ela for para o plural, eu troco o M por o N, S. Aí, no livro de vocês de caligrafia, vai estar dizendo assim, sílabas com N, S, as plantas. As plantas você vê todos os dias, nos jardins, nos campos, nos bosques, nas sacadas, nas floreiras, nas janelas e até por entre as pedras dos muros. Elas crescem praticamente em todos os lugares e seu mundo, na verdade, é extraordinário, cheio de cores e perfumes. Certo? Vocês vão ler esse textozinho sobre as plantas. Aí, o que é que ela vai pedir para a gente fazer? Você vai lá no texto e vai escrever uma única palavra que está escrita com N, S. Tem uma palavra no texto que ela está escrita com N, S. Realize uma pesquisa no dicionário e escreva 10 palavras com N, S. Você vai procurar no dicionário, 10 palavrinhas que tenham N, S. Na próxima, escreva o nome das figuras, depois forme frase com elas. Alienígenas, estrelas e bombons. Então, para cada desenho desse, uma frase, tá ok? Lembrando que se escreve dentro do espaço verde. Só sai para cima, só vai na linha de cima, se a letra for maiúscula. Lembrando também que escreva dentro da linha verde, mais que Q, P, F, G, elas têm P linhas, que elas vão descer. Elas não vão ficar dentro do espaço verde, elas vão descer para a linhazinha de baixo. Continue o exercício. Qual é o plural de pudim? Plural de homem, plural de bombom e plural de capim. Na próxima, você vai escrever nas lacunas N, S e forme palavras. Então, o N, S, além dele ser, formar plural, trocar, quando a palavra termina com M e ela vai para o plural. Eu coloco N, S, eu troco, tiro o M e coloco N, S. O N, S também ele é usado no meio das frases. No meio das frases não, no meio das palavras. Porque ela vai dar também, como eu vou, transporte, inscrição, monstro, jasmim, instrumento, transparente, folhagens e constituição. Então, o som, cons, você tem o som do com e mais o is. Então, é o N, S. Observe as palavras do quadro e complete as frases adequadamente. Eu tenho imagens, chachins, trens, inscrição e transporte. O jardineiro precisou de... para o jardim. Ele fez a... no último dia. Carla viu no livro... Tantã... de... Papai precisa de... para trabalhar. Certo? Mãos à obra e fazendo a tarefa. Já na nossa tarefinha de produção, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma imagem, qualquer imagem que vocês queiram. Se você não... se não tiver para recortar desenho, faça um desenho, tá bom? Eu estou pedindo para você recortar uma imagem, colar e criar uma história em cima dela. Mas se você não tiver livro, revista que queira recortar e colar, você pode fazer um desenho e desse desenho você construir a sua história. Tá? Então, ele diz assim, ó. Cole uma gravura e faça um texto sobre ela. Ah, não se esqueça do título, porque toda a história tem que ter um título. Então, e aquelas regrinhas básicas, né? A história tem que ter título, introdução, o quê? Quando, quem e onde aconteceu. Quando aconteceu, quem estava lá e onde aconteceu, quando, quem estava e quando foi. Desenvolvimento, o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. E a conclusão é o final da história. Lembrando que, é seguir as regras de parágrafo, né? Que a gente não detendo indiferença, situação das palavras, uso correto dos pontos, né? E prestar bem atenção. E não esqueça que, na produção, você nem assina e nem bota fim, entende. Tá? Eu cliquei. Beijo, meus amores. Até amanhã na nossa aula virtual, tá bom? Esperando vocês. Boa semana. Boa semana.